Fala galera, tudo bem? Sou o professor Elias Júnior e estou aqui mais uma vez pela Universidade Aberta Leonel Brizola te convidando, venha fazer parte dessa nossa história, venha fazer parte dessa história, tudo bem? Vamos falar hoje aqui sobre função do primeiro grau, ok? Essa função é comumente aplicada em vários conteúdos, tem uma dinâmica bastante legal posso encontrar ela dentro de física, de química, posso encontrar ela dentro de economia, de contabilidade e aplicar essa teoria da função do primeiro grau em várias situações, inclusive em matemática que é onde a gente vai chegar no final do ano, o exame nacional do ensino médio ENEM que a gente tem questões que são direcionadas à função do primeiro grau e que você conhecendo o básico dela, o comportamento da função, do seu gráfico e aplicando um pouco de regra de três, você consegue resolver por lógicas básicas essa questão sobre função do primeiro grau e esse é o nosso intuito, passar para você, te facilitar para essa prova Então vamos lá, quando eu falo em função do primeiro grau, ela tem subtópicos, ok? O primeiro subtópico que a gente vai comentar nesse momento aqui é sobre a função afim, ok? A função afim é o subtópico da função polinomial do primeiro grau O que é a função afim? Vamos conhecê-la Primeiro, para eu falar sobre a função afim, eu tenho que definir aqui que eu tenho um plano cartesiano, um eixo X e um eixo Y Lembrando que o eixo X é denominado de eixo das abcissas Abcichas, eixo X E o eixo Y, o eixo das ordenadas, tudo bem? O eixo X e o eixo Y, abcissas e ordenadas parte de um ponto que é chamado de origem Esse ponto origem, ele é o ponto de coordenadas X, zero, Y, zero, ok? Onde é que parte os valores tanto para X quanto para Y Tudo parte aqui da origem, a origem é o ponto zero, zero, zero Zero em X e zero em Y Pessoal, todas as coordenadas cartesianas de X e Y formam pares ordenados, ok? Esses pares ordenados são os pontos da minha função Os pontos em que eu consigo determinar qual é a minha função Isso vai te facilitar você saber identificar e trabalhar com o plano cartesiano, ok? Um exemplo bem clássico aqui Eu tenho 3 e aqui eu vou colocar 3 também Com os dois eu formo um para ordenado Um para ordenado P, um ponto P Que é esse ponto P? Esse ponto P tem coordenadas 3, 3 3 em X e 3 em Y, tudo bem? E aí eu formo o meu para ordenado Tranquilo, galera? É importante você saber trabalhar e revisar o plano cartesiano? Sim, por quê? Porque a gente tem várias questões em cima disso, ok? Várias questões em cima de plano cartesiano Então é bom saber lidar, é bom dar uma revisada sobre isso aí Então, partindo da função afim Função afim, o que é a função afim? A função afim tem esse significado aqui, ó F de X, só lembrando a você que a função de X é a mesma coisa que Y Alguma coisa está em função de outra coisa O que eu quero dizer aqui É que para qualquer valor de X eu determino Y Eu tenho duas variáveis, X e Y Para quaisquer valores que eu tiver de X eu vou determinar Y, tudo bem? É uma relação de dependência Se você pensar na sua casa Você é filho, ok? Tem seu pai que te banca lá, tudo bem? Se ele falar assim O pai, hoje eu vou ao cinema Me dá um dinheiro aí? Você é dependente ou independente? Opa, você está dependendo Se você está dependendo, você é o Y, tudo bem? Seu pai é o X Você só vai em algum lugar se seu pai te der o dinheiro Se ele não te der, você não vai Então a gente determina a função por isso, tudo bem? Por isso dessa nomenclatura aqui Para qualquer valor dado de X eu vou determinar Y E isso eu encaixo no nosso plano cartesiano Fazendo esse resumo a gente cai aqui na função afim Função do primeiro grau Ela tem uma lei de regência Essa lei de regência da função do primeiro grau Ela é tida como F de X igual a X mais B Ok? A função do primeiro grau Ela é interessante Porque se você souber Denotar o que diz o A e o B Fica mais tranquilo Fica mais fácil determinar essa função O que é o B? Galera, o B é sempre a variável fixa O valor fixo, tudo bem? Em uma aplicação financeira Você ganha R$10,00 inicialmente E a cada mês você ganha R$30,00 por dia trabalhado Então você monta a função em que você tem valores fixos E valores variáveis, tudo bem? O que eu quero que você entenda é o que? O valor fixo está em cima do B E o que vai variar está variando em cima do A Tudo bem? Por isso que eu tenho aqui, ó AX mais B B é um valor fixo E o que está variando vai variar em cima de A Tudo bem? Vai variar em cima do meu valor A Isso vai determinar a minha função do primeiro grau Como assim? Eu ainda não entendi Calma que agora a gente vai resumir isso em um exemplo Beleza? Conteúdo está difícil? Vamos para o exemplo que fica fácil Olha lá Suponha o seguinte Ok? Um ônibus custa, ou seja, um ônibus cobra R$50,00 para levar os alunos de uma escola a um passeio Ok? Só para o cara estacionar o ônibus lá, ele cobra R$50,00 da escola E por cada aluno que vai a esse passeio, ele cobra R$2,00, ok? R$2,00 de cada aluno que vai nesse passeio Vamos pensar nisso agora como uma função do primeiro grau Se eu estou falando de valor fixo, ok? O valor fixo vai ser o valor do seguinte Se eu estacionei o ônibus lá, eu não estou pagando o valor fixo Falei para vocês que esse valor fixo é o R$50,00 Então eu já vou determinar o B aqui no meu exemplo B vai ser R$50,00, esse valor fixo, tudo bem? E eu te falei que a cada aluno que for vai ser cobrado Ou seja, serão cobrados R$2,00 por cada aluno Opa! Já está existindo uma variação em cima deste A Ok? Qual é essa variação? R$2,00 por aluno Então eu já acabei de encontrar também o meu A O meu A é R$2,00 por aluno Se eu tenho o A e eu tenho o meu B Então eu determino minha função do primeiro grau Posso dizer então que a função, nesse exemplo do ônibus da escola Ele pode ser descrito da seguinte forma F de X é igual a R$2,00 por cada aluno Mais R$50,00 fixos Montei minha função Cara, isso aqui funciona muito em matemática financeira Isso aqui em economia, em contabilidade Essa teoria é muito básica e ela se reaplica em outros conteúdos O E nem despenca esse tipo de questão Então fiquem ligados Prestem atenção Olha lá F de X é igual a 2X mais 50 Eu acabei de fazer a função do ônibus que para na escola Cobra R$50,00 fixos e R$2,00 por pessoa Agora suponha que na minha escola decidam ir 30 alunos Ok? Opa, se vão 30 alunos da minha escola Quanto que eu vou pagar no final? Então eu vou calcular o F de 30 O F de 30 é o que? De 30 alunos Ok? Substituindo no lugar do X eu vou ter 2 vezes 30 Mais 50 Ok? 2 vezes 30 32 vezes eu tenho 60 60 mais 50 Eu tenho R$110 Ou seja, eu posso dizer que o F de 30 é igual a R$110 Opa, se forem então 30 alunos nesse passeio Eu vou pagar o motorista do ônibus R$110 E se não for aluno nenhum? Só o ônibus parou lá na porta da escola Se não for aluno nenhum, foi 0 alunos Substituindo na minha função eu vou ter gasto R$50 Se não for ninguém, mesmo assim eu vou ter que pagar ele Essa aqui define minha função afim por um exemplo bem prático O valor variável e o valor invariável Beleza galera? Segura aí então que a gente vai continuar aqui nossa explicação sobre a função do primeiro grau Vamos conhecer um pouco agora do gráfico Olha lá O gráfico da função do primeiro grau é uma reta Ok? É uma reta E se liga no seguinte aspecto que isso pode te ajudar Se eu tenho o gráfico montado da minha função do primeiro grau O ponto de encontro entre a reta Ok? A reta da função e o eixo Y é o meu B Tudo bem? O encontro da reta da função com o eixo Y é o B da função E o encontro da reta com o eixo X? Galera, é chamado de raiz Tudo bem? Olha aqui O eixo X não está reto? Pense no chão Tudo bem? Você tem o chão Debaixo do chão fica o quê? Não ficam as raízes? Então, só você lembrar disso A raiz fica plantada Fica no eixo X Como é que você faz para encontrar essa raiz aqui? Existe uma forma bem mais básica também de você encontrar ela Eu posso dizer que a raiz é igual a Se eu fosse zerar aqui Menos B Sobre A Ok? Vai me dar a raiz A raiz dessa função O valor que zera ela Por enquanto quero que você conheça o gráfico da função Afim Tranquilo? O gráfico é uma reta não vertical Ela não é vertical Ela tem essa inclinação Ou seja, tem um coeficiente angular Porque define a inclinação dela O domínio O que é o domínio, galera? São todos os valores que eu posso utilizar em uma função Se eu olho para essa função aqui Eu poderia colocar qualquer valor? Sim Para quaisquer valores eu posso utilizar Então eu digo que o domínio dela são todos os números reais Contra domínio do eixo Y Exatamente Também utilizaria qualquer valor real Lembrando que os números reais, galera É o conjunto aí que engloba todos eles Naturais Inteiros Os racionais Irracionais E chegam nos reais Numa próxima aula eu vou explicar Bem mais dinâmico essa questão dos conjuntos Que é muito interessante também Então agora a gente cai nos casos particulares de função do primeiro grau Presta atenção que isso vai te ajudar muito em questões de prova Olha lá Primeira delas A função constante A função constante é uma reta paralela ao eixo X Olha lá Essa função toca em Y em apenas um ponto Esse ponto é chamado de B Você lembra qual é a lei de formação da função do primeiro grau? A lei de formação da função do primeiro grau Eu tenho ela como F de X É igual a A vezes X mais B Só que, olha aqui Ela é uma função especial Ela não tem o A Tudo bem? Ela é uma função constante Ela é constante em qual ponto? No ponto fixo No B Tudo bem? Então é só uma variação desse tipo de função A função do primeiro grau Ela pode ser constante Ela vai ser constante quando? Quando não tiver o que vai variar em cima do valor Ok? Eu vou ter só o valor constante O segundo tipo dela aqui É a função linear Cara, atenção nesse tipo de função linear Porque despenca no Enem Sempre tem uma, duas questões Ou três até Que traz esse tipo de função Ok? Função linear Qual a característica da função linear? Primeira coisa A função linear sempre É regra, viu galera? A função linear sempre vai passar pela origem Quem é a origem? Esse pontozinho aqui O ponto 00 Que eu falei lá no início da aula Ou seja Se eu estou falando de uma função Linear Ou você está ali Resolvendo a questão E viu que ela partiu Da origem Passou no ponto 00 Opa! É uma função linear Cara Por que é interessante você saber E conhecer uma função linear? Pelo gráfico dela E a função, a função linear Ela não tem valor fixo O valor fixo dela é zero Tudo bem? Ou seja Uma função linear Tem essa característica aqui F de x é igual a a Vezes x Ela não tem um valor fixo É legal porque você pode utilizar A regra de 3 Para cada valor de x Eu uso o y Faz uma equiparação Entre as coordenadas E encontra Vale para a função linear Para a função afim Não Ok? Já na função linear Você pode fazer essa equiparação De regra de 3 Consegue sair Só quando eu tiver Funções lineares Como assim? Eu vou te dar um exemplo aqui Suponha Que eu tenho O Número 1 aqui Em x E aqui eu tenho O número Tem esse a Vou tirar ele Vou colocar 6 Tudo bem? Eu quero saber Qual é essa função Que função é essa? Então a primeira coisa Que eu vou tirar É o para ordenado Para ordenado Toda essa função Ou seja Esse ponto aqui Ele tem coordenadas 1 e 6 Para x igual a 1 Eu tenho y igual a 6 Vou colocar aqui x e y Ok? E eu quero descobrir Qual é a função Cara, sabendo que ela passa Pela origem Eu sei que a função linear Ela tem essa característica aqui F de x é igual a x mais b Então eu vou substituir Lembrando que F de x galera É y Então quando esse x For 1 Quer dizer que a função Vai valer 6 Beleza? E eu vou substituir isso Vai ficar da seguinte forma Então 6 É igual a A Vezes 1 O que você fez aí professor? Quando x For 1 Quer dizer que o y Vai ser 6 Opa Já achei Galera Minha relação Meu a Vai variar em cima de 6 Ok? Olha lá Minha função então Ela é desse tipo F de x É igual a 6 Vezes x Para qualquer valor Que eu multiplico Por 6 Eu vou encontrar um y Tudo bem? E eu descubro minha função Bem tranquilo Sabendo que ela é uma função linear Isso diferencia muito Ela da função afim Presta atenção No tipo do contexto E no que está escrito na questão Às vezes pode estar dizendo assim É A função afim Pode estar escrita A função linear A função polinomial do primeiro grau Ok? Existe diferença sim Função afim Tem a característica Ax mais b A função linear F de x igual a x Tudo bem? Aplicando os pontos Que eu tenho no gráfico Cara Fica fácil Fica bem tranquilo Eu encontrar o valor desse a E resolver minha questão Beleza? E ainda uma mais particular Uma função do primeiro grau Mais particular ainda Que é a função linear É a função identidade O que é a função identidade? Olha lá Os pares ordenados Sempre serão iguais De x Quanto para y A única diferença Da função linear Para a função identidade É essa Para cada valor de x Eu tenho um valor de y E eu associo eles Vale regra de 3? Posso tacar? Pode Nesses dois tipos Não na função afim Nela você vai usar Outro procedimento Ok galera? Sim ou sim? Vamos lá Próximo tópico Aqui dentro de função Do primeiro grau Eu tenho Vamos lá Função afim Ax mais b Que a gente já tinha visto A É a taxa de variação De y Em relação a x Variação Cara Isso aqui é uma coisa Que cai demais Está presente aí No nosso Enem Essa questão de variação Variação em cima de água Ali na torneira Variação de medicamento Aplicado Variação de combustível Está Fechado ali Ok? Como é que se calcula Então a variação De uma função? Vamos lá O a da minha função Que é esse cara aqui Ele vai determinar A variação Da minha função Olha lá Como é que se calcula A variação de uma função? Ou seja A variação Y2 menos y1 X2 menos x1 Tudo bem? O que é Y2, Y1, X2 e X1? São as coordenadas Você vai tirar As quatro coordenadas E colocar aqui No meu Na minha fórmula Variação Y2 menos y1 X2 menos x1 Costumo dizer para a galera Que essa variação Que é aquela mesma O delta S lá de física Ok? A variação Final menos inicial Final menos inicial E com isso eu consigo Determinar a variação Em matemática Caio isso não é nem sim Todo ano tem questões Sobre essa questão Da variação E B é o valor inicial De y Acabei de falar É o valor que toca O eixo y Outra coisa aqui Quando o A da minha função For maior do que zero For um valor positivo Maior do que zero Minha função vai ser Crescente Quando o A da minha função For negativo Ela vai ser decrescente Que A é esse? Presta atenção no seguinte Exemplo aqui Se eu tiver F de x é igual Menos 3x Mais 2 O A sempre acompanha o x Olha o A aqui Ele é positivo ou negativo Opa! O A é menos 3 Então ele é negativo Se ele é negativo Minha função é decrescente O salário aqui Decresceu O combustível Decresceu Se o A da minha função For positiva Ela vai ser uma função Crescente Ok? Quem é o A Professor? É tudo que vai multiplicar O valor de x Tranquilo galera? Olha lá Coloquei crescente Coloquei decrescente Para a gente finalizar A aula Vamos fazer um exemplo Desse aqui Não vamos gastar 2 minutos Uma cisterna de A questão é nem 2016 Está lá Coloque aí na internet Acompanhe comigo ela Bem tranquilo de resolver Só para a gente aplicar O que a gente estudou Uma cisterna de 6 mil litros Foi esvaziada Em um período de 3 horas Na primeira hora Foi Utilizada apenas uma bomba Mas nas duas horas seguintes Afim de reduzir o tempo De esvaziamento Outra bomba foi ligada Junto com a primeira O gráfico formado Por dois segmentos De reta Mostra o volume de água Presente na cisterna Em função do tempo Qual é a vazão Em litros por hora Da bomba Que foi ligada No início Da segunda hora Opa Vazão Grave essa palavra aí O que é vazão? Galera Vazão é uma variação Ele quer saber essa variação Qual foi a variação Em litros por hora Da bomba Que foi ligada No início da segunda hora Então aqui a gente vai ter Pelo gráfico Duas horas Dois momentos na verdade Esse primeiro momento aqui E o segundo momento Ok? O primeiro momento De A até B E o segundo momento De B até C Cara, se você lembra lá De variação A fórmula de variação É a seguinte O A da minha função Eu posso dizer que é Y2 menos Y1 X2 menos X1 Beleza? Tá, como é que eu vou aplicar isso? Pense no seguinte Vamos olhar aqui Essa primeira variação Aqui Essa primeira variação Eu poderia dizer o seguinte O Y2 O valor final não é 600? O valor inicial é 500 Para qual tempo? De 1 a 0 Então se você pensar aqui Na primeira variação 600 menos 500 Eu tenho 1000 1 menos 0 1 Aí eu vou ter 1000 dividido para 1 1000 Então eu já tenho o primeiro tempo Vou colocar ele aqui 1000 Vamos olhar aqui do segundo tempo O segundo tempo A variação é essa aqui A variação vai da seguinte forma Vem de 500 até 0 Em qual tempo, professor? De 3 até 1 Vamos calcular Valor final menos inicial 500 menos É, 5000 menos 0 5000 Para 3 menos 1 2 Cara 5000 menos 0 5000 3 menos 1 2 Então eu estou tendo Uma variação De 5000 litros Num tempo de 2 horas Tudo bem? Divide Olha lá Eu tenho 5000 Na variação 0 5000 para 0 3 para 1 Se você calcular essa variação Eu tenho então 5000 Em 2 horas 5000 em 2 horas Quer dizer que eu tenho Quantas em 1 hora? A metade galera 2500 Então No primeiro momento Eu tenho uma variação De 1000 litros No segundo momento Eu tenho de 2500 Ele pergunta É Qual é a vazão em litros Por hora da bomba Que foi ligada no início Da segunda hora? Se é no início Da segunda hora Eu preciso tirar A primeira hora A primeira hora Não foram 1000 litros? Tudo bem? Então a vazão Na segunda hora Eu posso dizer que foi 2500 menos 1000 1500 Alternativa C Beleza galera? Grande abraço Para vocês Fiquem com Deus Até a próxima Professor Elias Júnior Beijão aí para vocês Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.